E aí, gente, tudo bem? Como é que vai esse segundo ano? Mais uma aula para vocês, uma aula de literatura. E hoje nós vamos falar do realismo. Então, vamos lá. Vocês podem pegar o material, pode ser o celular, o caderno, para fazer algumas anotações e elaborarem uma pergunta para me fazer depois, no final. É importante que vocês comentem aí embaixo alguma coisa, uma dúvida, uma pergunta, para que a gente registre que vocês estão participando. Tudo bem? Isso é muito importante. Então, vamos lá, pessoal. O realismo. A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte. Olhem essas duas imagens. Eu queria que vocês pensassem nas diferenças entre elas. O que há de gritante e diferente nas duas pinturas. Podem pausar o vídeo e passar aí um minuto analisando qual é a grande diferença entre as duas. Essa da direita devia vir na esquerda, porque faz mais sentido. Por quê? Essa da direita, do John William, é uma pintura romântica. Uma pintura feminina romântica. Por que é romântica? Porque idealiza a figura feminina. Idealiza a mulher. É uma busca de um ideal. Busca de uma mulher idealizada, perfeita, entre aspas, para os românticos. E tem toda uma construção sentimental aí por trás. As cores, a luz, a pele e tudo mais. O cenário, etc. A da esquerda é uma pintura realista. Vejam só. Temos uma pintura romântica e uma pintura realista. As duas são do mesmo período, só que a do John William vai buscar uma estética mais romântica da personagem feminina. E a da esquerda, do Julien Dupré, francês, vai buscar uma estética realista da figura feminina. Então, isso já é uma boa característica para a gente começar a entender o que foi o realismo. O realismo, movimento artístico que não só influenciou a literatura, influenciou também a pintura e a música. Então, não houve só realismo na literatura. Também houve realismo na pintura e na música. Ok? Então, está aí a imagem da esquerda, do Julien Dupré, é uma mulher realista, uma pintura realista, feminina. E a imagem da direita, do John William, é uma pintura romântica, da figura feminina. O Julien Dupré é francês e o John William é inglês. Mais uma característica interessante. O francês é o mesmo período. As duas imagens são do mesmo período. O francês vai mais para o realismo porque o realismo nasceu na França primeiro. Ele nasceu na França. Não é que ele nasceu primeiro. Ele nasceu na França. Foi lá que ele surgiu. E foi lá que nasceram as primeiras obras realistas. Tanto na literatura quanto na pintura. E da França foi para a Inglaterra e pouco tempo depois veio para o Brasil. Só que no Brasil a gente começou o realismo na literatura, ok? E na França ainda, esse realismo nasceu na literatura por causa de um fulano chamado Gustave Flaubert. Esse é um escritor francês, o Gustave Flaubert. Ele é considerado o inventor do realismo, gente. Ele é o inventor do realismo. Porque em 1856 ele escreveu esse livro aí, gente. Olha. Chamado Madame Bovary. Esse livro é considerado a primeira obra de arte realista. Por quê? As obras românticas ainda do tempo do romantismo, nesse período só haviam romances românticos, né? Obras românticas. E normalmente a história romântica fala de um casal que se conhece, enfrenta vários obstáculos para no final acontecer duas coisas. Ou esse casal se casa, fica feliz, né? Resolve ficar feliz. Normalmente com uma história romântica as famílias não aceitam relacionamento e eles enfrentam tudo isso. No final eles se casam. ou a história romântica no final, os dois morrem, ou um morre. Essa é a história romântica. A obra de arte, a literatura realista começa no casamento. Então o início da história realista já não é mais lá do começo que eles se conhecem e tudo mais. A literatura realista já começa no casamento e a história mostra os problemas do casamento. E é o que esse livro faz. A Madame Bovary é uma moça que mora no campo e morre de vontade de conhecer a cidade e ela resolve casar com um médico da cidade grande. Não porque ela ama esse médico, mas porque ela tem vontade de sair daquele campo e ir para a cidade grande, conhecer a cidade grande. Então é um casamento por interesse. E nesse casamento acontece o adultério por parte dela. A Madame Bovary ela comete adultério, ela trai esse marido médico. E para quem quiser conhecer mais da história eu não vou mais falar nada para não dar spoiler. Mas isso é o que acontece basicamente nessa história. Não vou falar o final. E esse livro fez tanto barulho na época porque até então ninguém tinha escrito uma história assim. As histórias eram somente românticas. Só havia história romântica. E aí esse cara, o Gustavo Flaubert Rezov, escreveu uma história em que a mulher trai o marido. Um escândalo. Nunca ninguém tinha visto isso num livro. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando hoje atualmente surgiram os livros 50 tons de síntese. Todo mundo ficou espantado. Olha só o que que esse livro tem. O que que a autora escreveu nesse livro. Vamos ler. Vamos ver. Todo mundo ficou curioso para saber como que era essa história. Mesma coisa aconteceu nessa época quando ele publicou esse livro, Madame Bovary. Ele fez tanto barulho que a polícia chegou a procurar o Gustavo Flaubert para saber quem era essa Madame Bovary porque ela seria presa. Quem foi que ele se inspirou, em quem ele se inspirou para fazer essa história. Porque essa mulher deveria ser presa. Na época era crime. Não podia. e ele não. Ele teve trabalho para se explicar. Ele teve um trabalho para explicar que isso tudo era ficção. Não era nada... Não era ninguém. Ele só criou a história da cabeça dele. Mas a gente sabe que a história era baseada na realidade. Só que ninguém tinha coragem de escrever uma história assim. Foi o primeiro livro com elementos realistas. E a partir dele a coisa foi indo para pintura, para música, para outros livros produzidos. É sempre assim. Quando alguém produz uma obra de arte que faz sucesso, que faz barulho, muitos outros artistas vão querer fazer a mesma coisa. Então sempre foi assim e sempre vai ser. E essa é a história do nascimento do realismo na literatura. Depois nasceu também na pintura. E aqui no Brasil com certeza Machado de Assis leu Madame Bovary. Com certeza ele leu. E ele se inspirou. Ele não copiou, mas ele se inspirou, gostou dessa ideia. E ele já escrevia muita coisa antes. ele chegou a ser um escritor romântico. Ele chegou a fazer parte do romantismo. Ele tem obras românticas. A primeira fase do Machado de Assis é uma fase romântica. Mas a partir desse boom que deu Madame Bovary na Europa, ele resolve mudar de estilo. Ele cansou. Cansou do romantismo. Ele resolve então mudar o seu estilo de escrita. E foi aí que ele fez uma coisa que ninguém no mundo tinha feito ainda. Ele criou um livro totalmente diferente de tudo que já tinha sido feito na literatura. Esse livro se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lançado em 1881 aqui no Brasil. E esse é o livro que inicia o realismo aqui. Nesse livro nós não temos uma personagem feminina. Vejam só. Ele não copiou Gustave Flaubert. Tem nada a ver com a Madame Bovary. A única coisa que ele fez parecido foi produzir uma obra literária que também fez tanto barulho quanto Madame Bovary fez na França. Enquanto todo mundo aqui no Brasil lia obras românticas, romances românticos, ele escreve um livro em que o protagonista teve uma vida de vários fracassos. Ele era da burguesia, era um protagonista que era rico, tinha dinheiro, mas a vida dele, nenhum dos projetos que ele pôs no papel para a sua própria vida se realizou, teve sucesso. Ele não casou, não teve sucesso na política e em outras coisas que ele tentou fazer não foi bem sucedido. E esse protagonista, esse personagem, depois que ele morre, ele resolve contar a história dele. Então, olha, é um personagem que morreu e teve uma vida inteira de fracassos e outras coisas, outras tentativas. Morreu e depois de morta que resolve contar a sua vida, a sua história. é um narrador, o narrador é o próprio personagem, depois de morto. Só a literatura possibilita uma coisa dessa. E isso não é nenhum spoiler, porque o livro já começa assim, o livro já começa mostrando que quem vai narrar essa história é o próprio personagem da história, só que já morreu, depois de morto. Então, basicamente é isso, Memórias Póstumas de Brascubas. Esse foi o grande livro que iniciou o realismo no Brasil. Depois disso, vocês já devem saber, muita gente começou a mudar o estilo de escrita e o romantismo acabou, começou a diminuir até que acabou. Tudo bem? Essas são as características do realismo. Aqui está escrito a palavra ultra-sentimentais está com uma linhazinha aí como se estivesse errada, mas não, não está errada. É assim mesmo, o corretor é que está doido. Essas são as características da literatura realista no Brasil. É uma literatura objetiva, ao contrário da literatura romântica, que no romantismo eles exaltavam a subjetividade como um enfoque ideal para a literatura. Já os realistas buscavam uma maior objetividade possível. Ou seja, enquanto os escritores do romantismo representavam o mundo a partir de pontos de vista ultra-sentimentais, ou seja, os românticos eram muito sentimentais ou muito pessoais, subjetivos, os realistas procuravam retratar a realidade tal qual ela era, como ela é de verdade, sem sentimentalismo exagerado, com a menor influência pessoal possível. O realismo também traz uma crítica social. Essa é uma das principais marcas do realismo, a representação das hipocrisias sociais de modo escancarado, mostrar a realidade social, a hipocrisia social das pessoas, da sociedade, isso sem nenhuma maquiagem, mostrar mesmo como as pessoas são, não só fisicamente, mas psicologicamente, a personalidade das pessoas. E aqui também o movimento difere-se do romantismo, que procurou exaltar o estilo de vida burguês. No romantismo, o personagem burguês era exaltado, tinha uma vida maravilhosa. no realismo, esse mesmo personagem burguês, ele é criticado, tem uma vida ridicularizada. A burguesia no realismo é criticada, enquanto lá no romantismo, a vida burguesa era exaltada, era um objetivo. O realismo aqui, o realismo em oposição ao romantismo, critica as contradições e moralismos da elite burguesa. É uma crítica à burguesia. O realismo também traz ironia como uma marca retórica. Essa ironia é muito mais presente no realismo brasileiro. Especialmente na obra do Machado de Assis, é possível perceber um claro traço de ironia nas descrições e narrativas. Em geral, essa figura de retórica expõe críticas diversas ao grupo social representado na narrativa. E também o realismo tem um enfoque em descrições psicológicas. Como eu falei, o personagem é representado psicologicamente. A personalidade dele é escancarada no texto realista. O realismo brasileiro retratou não só a parte externa da sociedade brasileira no final do século XIX, mas também representou uma excepcional descrição dos valores e pensamentos das personagens narradas. Tudo bem? Trouxe aqui agora um trecho de uma das obras, outra obra realista do Machado de Assis, Dom Casmurro. Dom Casmurro também é realista, é um livro realista que pertence ao realismo. Trouxe aqui um trecho, vamos ler junto, gente, olha só. Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo. O que eles foram e me fizeram? O que eles foram e me fizeram? Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Essa é uma descrição que ele faz da Capitu, uma das personagens principais do livro Dom Casmur, e ele mesmo reconhece que ele não quer fazer uma descrição romântica, ele quer fazer uma descrição realista, tentando descrever Capitu não de uma forma idealizada, de uma outra forma. Olha aí, ao descrever os olhos de Capitu, o narrador usa a expressão olhos de ressaca como sendo uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Dessa forma, confere-se a personagem uma esfera psicológica e não romântica, não é uma esfera romântica buscando idealizar, e sim, o realismo entra no fator psicológico dos personagens. aqui está escrito errado, viu gente, vamos lá aqui. Deixa eu puxar aqui. Uma esfera psicológica, não só profunda como o oceano, mas também extremamente atraente, como as ondas no mar em ressaca. Essa é a descrição de Capitu, é uma descrição realista, e só quem lê o Dom Casmur vai entender por que ele descreve Capitu assim. É uma leitura muito boa, não está na nossa lista de leituras do segundo ano, aliás, está sim, desculpa, tem um grupo aí que a gente vai fazer o trabalho, vai ter alguém que vai usar o livro Dom Casmur para fazer essa atividade. Algumas turmas já têm essa tarefa sendo produzida no Teams, dá uma olhada lá, já tem todas as instruções, depois a gente fala mais sobre isso, se tiver alguma dúvida vocês me procuram. Dom Casmur ele também escreveu outros livros, A Mão e a Luva, Helena e Aia Garcia, esses são mais românticos, tá gente? A Mão e a Luva, Aia Garcia, Helena, e os mais realistas são As Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmur e Quincas Borba, esses são mais realistas do realismo. A primeira fase romântica do Machado se resume a esses três basicamente, tem mais, e essa fase aqui do Machado de Assis já é realista do realismo, ele muda de estilo. Também outro destaque do realismo brasileiro foi o escritor Raul Dávila Pompeia, ou o nome dele de escritor era Raul Pompeia apenas, e o livro mais famoso dele assim, do realismo, dentro do realismo, é o livro O Ateneu, vale a leitura também para vocês aí pesquisarem. Beleza, gente? Vamos colocar uma pergunta na tela, vocês vão pausar o vídeo e vão marcar uma resposta. Pausem o vídeo e digam uma resposta. Agora. Beleza, o realismo foi um movimento de volta ao passado? Não. O realismo olha para frente. Exacerbação ultra-romântica? Isso aqui significa exagero. Então, é pegar ultra-romantismo e exagerar ainda mais? Não. O romantismo já era exagerado para caramba. O realismo vem combater esse exagero. Então, também não é a B. Maior preocupação com a objetividade? Sim. Isso aqui faz sentido. é isso aqui. E racionalismo? Não. O contrário. Racionalismo. Moralismo? Não. Ele quis mostrar que o moralismo está em falta na sociedade. Isso é o realismo. Realismo mostra a falta do moralismo. Então, é a letra C. Segunda questão. Pausem o vídeo. Busquem uma resposta. Anotem aí. Vamos lá. O realismo como escola literária é caracterizado pelo exagero da imaginação. Não. Isso aqui é muito mais romântico. Isso aqui é uma característica um pouco mais romântica. Pelo culto da forma. Não. Isso aqui também é romântico. Cultuar a forma dos personagens. Principalmente as personagens femininas. preocupação com o fundo. O fundo do cenário. O cenário social. Também não. Subjetivismo? Não. Isso aqui é romantismo. Objetivismo? Sim. Aqui é a famosa característica do realista. Beleza? Mais uma questão. Vocês vão pausar o vídeo e anotar uma resposta aí. Pausem. Vamos lá. considera-se iniciado o movimento realista no Brasil quando... Bom, isso aqui, gente, é muito fácil. A gente ainda vai estudar. Nós ainda vamos estudar esse autor aqui. Ele pertenceu ao naturalismo, que é o próximo período literário que nós vamos estudar. Então, ainda não é... Não faz parte aqui. José de Alencar era romântico. Então, vamos voltar aqui. A Luís de Azevedo é naturalista, que a gente vai estudar ainda depois do realismo. José de Alencar é romântico, do romantismo. Machado de Assis com memórias próximas? Sim. Esse é realista. Começou aqui. E aqui, ó. Letra A e C. A e C. São válidas? Não. Porque esse aqui era naturalista. Ele veio um pouquinho depois. A e B são válidas? Não, porque José de Alencar não teve nada a ver com o realismo. Ele ainda escrevia nesse período. Ele até mudou um pouco o estilo dele para parecer um pouco mais realista, mas não. Ele fez muito mais, foi muito mais destaque no romantismo, na prosa romântica. José de Alencar. Principalmente com Irassema. Então, questão 3, letra C. só mais uma questão aqui. Só mais uma questão e a gente encerra. Pausem o vídeo e respondam. Me digam uma alternativa. Vamos lá. Das características abaixo, assinale a que não pertence ao realismo. preocupação crítica. Essa aqui pertence, sim. Tinha uma preocupação crítica em relação à sociedade. Sim. Visão materialista da realidade. Sim. Critica o materialismo. Critica a burguesia. Critica, sim. Pertence também ao realismo. as duas. Ênfase nos problemas morais e sociais. Claro. Também pertence. Os problemas sociais eram escancarados nas obras realistas. Qualquer obra realista, seja na pintura ou na literatura. Eram escancarados. Tanto os problemas sociais quanto os problemas morais. Valorização da igreja. Não. a igreja era criticada no realismo. Não era valorizada. A questão pede que não pertence. A igreja no realismo era também atacada de vez em quando. Então, essa não pertence. Não era valorizada. Determinismo na atuação das personagens. Determinismo é uma corrente que também influenciou o realismo que fala basicamente que o ser humano é um produto do meio em que ele vive. Então, sim, os personagens do realismo eram resultado da situação em que eles viviam. Eram burgueses que eles vão crescer com essas características influenciadas pela burguesia. entre outros casos. Então, sim, o determinismo fez parte do realismo. Questão 4, alternativa D. Ok, gente? Maravilha! Próxima aula a gente vai falar do naturalismo. O próximo movimento literário será o naturalismo. Então, vocês vão comentar aqui embaixo o que vocês acharam. comenta qualquer coisa aí, só para a gente registrar a sua participação. Manda mensagem se estamos à disposição. Até mais, gente!